O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 50 processos na tarde de quarta-feira, 28 de outubro, dia do servidor público. Numa sessão sem sustentações orais, foram julgados processos das pautas 150 e 155 de cidades como Aparecida de Goiânia, Cachoeira Dourada, Nazário, Palmeiras de Goiás, entre outras. O presidente do Tribunal, Conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão remota. Participaram também os conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Nilo Rezende e Sérgio Cardoso. Os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Vasco Cícero Jambo e o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. Confira o resultado de alguns julgamentos no site do Tribunal e nas redes sociais. Acompanhe também o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.